Oi pessoal, eu estou aqui na Mobile World Congress em Barcelona e eles fizeram uma coisa bem legal aqui esse ano, que é o uso do NFC para entrada então olha só, vocês estão vendo aquele monte de gente entrando ali e aquele pessoal não tem um telefone com NFC enquanto quem tem, olha só, passa aqui direto, não tem fila nenhuma e o Lumia 920 é um dos aparelhos que tem NFC habilitado e que a gente pode utilizar como credencial para entrar aqui no evento então olha só, eu abro o meu aplicativo do evento, que é esse aqui e aí no aplicativo eu tenho uma função que é o meu crachá aqui ó, badge, ele abre o meu crachá e aí é só eu encostar meu celular ali no display para liberar minha entrada no evento que é justamente o que eu vou fazer agora aqui então olha só, estou entrando aqui no evento estou me aproximando aqui e aí eu vou aproximar meu celular aqui e ok, aparece minha fotinho ali deu uma entrada ok legal, o uso de NFC para liberação de acesso o Lumia 920, o Lumia 820 estão sendo utilizados aqui pelo público que vem aqui na Mobile World Congress e outros celulares aí com Android e Blackberry também tem essa função legal, era isso que eu queria mostrar para vocês mais um recurso aí do NFC obrigado pessoal e continuem assistindo os nossos vídeos aqui no Faixa Mob tchau, tchau